. . . . . . . . . Náuticas E é um curso específico E a gente já conversa com O inspetor dos Anjos E é o responsável pelo grupo de defesa Ambiental, que explica pra gente Como é que funciona, o que nós estamos Fazendo aqui nos Anjos, bom dia Primeiramente, bom dia Montaí, bom dia A audiência da rádio Essa qualificação é indispensável Para os servidores da guarda municipal Que atuam no grupamento ambiental Uma das missões que o grupamento ambiental Possui é da Da fiscalização Dos diques, coibir pesca ilegal E pra isso é imprescindível Que esses colegas tenham essa fiscalização Pra poder Desempenhar dentro do Rio, pra poder pilotar Embarcação e fazer essas tarefas Fiscalizatórias em conjunto com a Semana, como o efetivo do grupamento Tem uma rotatividade Nós só tínhamos um agente que tinha essa qualificação Agora todos os Integrantes do grupamento vão ter essa qualificação Pra poder desempenhar a plena As atividades que o grupamento ambiental Não dependemos mais de um agente só Quer dizer, qualquer um de vocês Exatamente, qualquer um dos agentes Os agentes hoje lotados no grupamento ambiental vão ter a capacitação pra poder conduzir a embarcação Nós estamos hoje culminando aqui com o teste prático Mas na verdade vocês tiveram outros cursos já Esse curso ele combina aqui, mas ele teve outras aulas Sim, o curso foi durante toda a semana Foi na sede dos bombeiros, no batalhão dos bombeiros Curso puxado pela Secretaria de Segurança Pública Com colegas da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e do SEMAI Então todos esses agentes fazendo essa qualificação Queria reforçar pra quem tá chegando Porque como a live tá no ar aqui, o pessoal tá chegando Esse tipo de curso é importante Porque repercute diretamente na vida do nosso cidadão Porque tem mais qualidade também na apresentação de serviços de fiscalização Com toda certeza, e cabe frisar também que é um curso gratuito Ele é ministrado pela Maria do Brasil de forma gratuita pra agentes públicos Não tem um ônus ao verário E a gente vem aqui mostrando pros nossos amigos que nos acompanham Tem uma turma grande aqui, o pessoal de Vermelho é bombeiro Tem pessoal da Polícia Civil também Ou seja, aproveita e fecha um lote, é isso? Exatamente, a gente fecha uma turma em torno de 30 alunos Haverão mais turmas futuramente pra qualificar Os bombeiros que necessitam de mais gente pra qualificar Alguns servidores futuramente da guarda nós vamos fazer também Mas na sequência nós vamos ter outras turmas também E pra finalizar, é importante dizer É somente para agentes públicos Exatamente, apenas para agentes públicos E aproveitando a curiosidade A gente vê que o pessoal utiliza muito o Rio no final de semana Esse pessoal também tem que ter habilitação Chama-se habilitação isso? Seria, no caso, pra quem não é gente público Seria a RAIS Amador É um documento emitido pela Marinha Seria uma habilitação pra tu poder Conduzir algum veículo com motor na água Tá ok Muito obrigado, a gente vai ficando com imagens aqui do Rio Obrigado dos Anjos Que é o inspetor responsável pelo grupamento de defesa ambiental Da cidade de São Leopoldo Que você já conhece aqui pelas nossas transmissões Tá sempre presente, sempre na parceria E a gente então deixa aí pra você Ter mais essa informação Desse serviço prestado à comunidade Pela... Sei que nós teremos povos de segurança pública Que justamente com a Marinha, né Esse curso prestado pela Marinha Oferece esse curso então de formação De habilitação De embarcações náuticas Também aos parceiros aí do SEMAI Também tem os colegas da SEMAI Polícia Civil Bombeiros E Guarda Municipal pelo GDA Obrigado a todos E a gente volta a qualquer instante Com mais informação da Prefeitura de São Leopoldo Para você